A gente falando muita coisa sobre o preço do Kwid, mas a verdade é uma só. A Renault do Brasil mantém o preço do Kwid igual ao preço da pré-venda. A partir de R$ 29.000... Bem, como vocês puderam ver, o Renault Kwid é um carro que chega ao mercado botando para quebrar. E por falar em botando para quebrar, antes de encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês a nova campanha publicitária do Renault Kwid. Se para a campanha de pré-vendas contamos com a presença dos nossos embaixadores de marca, Marina e Bruno, convidamos para o lançamento do Kwid o SUV dos super-heróis. Pela primeira vez na publicidade brasileira, uma marca se uniu a Disney Studios e a Marvel para a produção de um comercial filmado no Brasil, com pós-produção em Hollywood. O resultado dessa união é um filme de ação onde o nosso Renault Kwid e um dos heróis mais famosos do mundo seguem lado a lado para salvar a cidade de São Paulo. Convido vocês, então, a assistirem, em primeira mão, a nova campanha publicitária do Kwid. Espero que gostem. A notícia é urgente. Um satélite acaba de entrar na atmosfera terrestre. A última informação sobre o tempo de impacto do satélite. A última informação sobre o tempo de impacto do Kwid e um dos heróis mais famosos do Kwid. Encare tudo num novo Renault Kwid. Cadê você? O SUV dos compactos.